O meu isqueiro Tá 900 O meu isqueiro Eu vou tomar banho depois O meu isqueiro 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que você está esperando? 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 O que vai? O que você está esperando? E aí Vamos lá. 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 Oh, bug. 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 Tchau, tchau. 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 Ok Drone Pretty low end if you ask me Let's do it It's not worth much Ok Been a lot of that lately, but they always move Drone Ok I'll take it, but I've already got too many Drone Let's do it Ok Thank you Come again Drone Drone Oh I was wondering if I'd see you again Remember Read the label Ah You're trading Ok No harm in taking these Sure See these all the time Mmm Uh-huh Yes Mmm Ok No harm in taking these Sure See these all the time Done Ok No harm in taking these Uh-huh Yes Sure See these all the time Ok No harm in taking these Thank you Come again you No harm in ok You You Can't Still can't get me O que é isso mesmo, D.J. Vamos lá. Ah, você encontrou-me. Isso parece que se torna, mas eu garantei que você encontrou tesouros, se você... procurar por eles. Ok, vamos ver suas wares. Ok. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. 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 Bom dia. Ok. 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 Ok, bem, se você mudar sua mente, eu vou estar aqui. Não, 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 não. É um café para o chão. É um café para o chão. É um café para o chão. Oi. É um café para o chão. 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 É um café. É um café. é um café para o chão. O chão. é um café para o chão. é um café para o chão. O chão. é um café. é um café para o chão. 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 e um café para o chão. é um café para o chão. é um café para o chão. e eu estava conseguindo ainda sair do... do gulag. eu estava conseguindo ganhar todos os gulag. eles me compraram uma vez só. O resto, sair sozinho do vlog Ah, aí uma hora Depois entrou o Ted Né O Ted me matou O Ted me matou Com o helicóptero, homem É Aquele Gordo arrombado lá Ele pegou o helicóptero e eu também tava de helicóptero E ele baixou Ele foi baixar e não me viu embaixo E me matou Puts, fui no Gulag e o pior que eu não consegui Sair aquela hora do Gulag Não, é pior que morreu eu ou ele, né Aí ele conseguiu sair do Gulag Eu não consegui É, de helicóptero Eu desci no hospital pra pegar o helicóptero e ir lá Perto do presídio lá E o Ted também Eu acho que ele pegou na base aérea lá O helicóptero Aí quando eu tava chegando Eu tava aterrissando, veio ele de cima lá E se chocou com o meu helicóptero Mas explodiu na hora os dois Aí eu já tava desanimado Aí o Ted já logo saiu Também já logo saiu Aí eu vim pro Red Dead Aí não tinha ninguém pra jogar Red Dead Aí eu fui pro DayZ Aí a Jane tá no DayZ Aí ficou eu e a Jane jogando lá Obrigado aí, ô Feonato Se tu quiser, a hora que tu quiser jogar Aí o Red Dead, vamos jogar Entra aí e jogamos Ah, vai ter que acordar cedo É, não é fácil não Ah, vai pra Cascavel Ah, vai pra Cascavel amanhã Aí tem que acordar cedo Boa viagem pra você amanhã, então Até, Feonato Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Puta, eu tenho um player aqui, cara. Tchau, eu estou com um baita de um bago. É, Aguinaldo. Ah. O meu videogame começou a fazer um barulho, uns 3 dias pra cá, velho. Parece que fica travando, sabe? Quando tu liga ele, parece que é ali em cima, parece que é onde fica a placa dele, que ele tem aquele rotorzinho, sabe? Sim. Parece que fica um negócio que vai virar, parece que trava dele e destrava. E o que será que pode ser? Ah, isso é o HD. Faz um barulho bem estranho. Tu andou batendo esse videogame? Não, nem mexer, não sai do lugar. E eu não mexo nele, né? Ah, tem que lá... Sim. Puts, quando é o HD, cara, ainda bem que é HD. Já aproveita e troca pro SSD. Mas é onde que leva isso pra mexer ali, não? O mesmo bota, piá. Pega um SSD no Paraguai. Agora tá tudo fechado? E sobra o videogame. Ah, é verdade. Não, mas tu não tem ninguém que traga de lá? Ah, tem, mas tá tudo fechado lá, né, Aguinaldo? Ah, é verdade. Tá merda. Nem sabe nem quando tá errado ali. Pega um, tu tem notebook aí? Pega um notebook aí? Pega um notebook e mete nele. Eu tenho um notebook parado. Eu tenho um notebook. Ai, ai. Caraca, tá frio pra cacete aqui. Eu boto pra você se você quiser. Tem. E quando... Hoje eu tentei... Desculpa entrar na converse íntima de vocês. Ahn. Tão botando um no outro, caralho Toma, daqui a pouco eu vou botar em ti Toma, tocou Vamos botar em ti daqui a pouco Puxa O que eu ia falar? Oi Ele quase nem queria ligar, na verdade Ele não queria ligar, ele liga a luzinha e tudo? Sim, agora ele ligou Mas antes eu apertava e ele nem queria ligar Tu liga pelo botão ou pelo controle? Às vezes eu ligo pelo botão e às vezes eu ligo pelo controle Agora eu tentei ligar pelo botão Tenta ligar sempre pelo controle É, mas eu agora Hoje, agora que eu fui ligar, eu tentei ligar pelo controle e não respondeu Ah, então eu sei o que que é Ele não respondeu, fica difícil É, sujeira na fita, Pia Tem que pegar, desmontar e limpar a fita dele Não é o HD, que sorte a tua, hein Pô, eu vou entrar já aí, Ted Eu só vou entregar meus peixes aqui Prêmio diz uma coisa Só pra 4 jogador, como é que eu boto pra 8? Droga Acampamento Acampamento grande, né Acampamento grande, é Cara, tá cheio de player aqui, mas tá cheio Vai na voce que tá com É, cara, tá cheio de player aqui Não, eu não me arrependi, meu cavalo é bom Eu também, eu não me arrependi, meu cavalo é bom Bastei três anos, então, mais dez pés de ouro . 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 O que é que é? Dime uma dozinha esses dias. Ficou? Ficou. A felicidade é possível. Ok. Dime uma dozinha. Ficou, esse é possível o quão comum ele é. Deixa eu sair do velho oeste. No velho oeste, grupo. É, eu tô no velho oeste, que é o meu né, lá. E tem o do gordo também. Desencrião. Entrei em você já, Ted. Tô achando mais uma gavetinha de ouro, cara. Eu acho que ela é uma mulher pra vender os... Os bagulho lá. Sabe não? Puta, o cara vai me matar. Onde tá nosso acampamento? Ah, nem sei. Tô dando bagulho. Ah, me mataram? Não, não me mataram. Tô num cemitérico. O ferronato... Ia jogar, mas ele vai pra Cascavel amanhã. Aham. Ele tava na minha transmissão. Quero saber como é que eu pego minha banda. Ô, ativei a voz de vocês aí também. Eu já ativei. Tô falando sozinho. Acho que ele é bem feio. O ordem arrombado. Filhado. Ó, ontem eu tava falando com o Ted e na... Eu tava olhando numa das transmiss... Numa das transmissão que você fez, não tava a nossa voz. Não escuta. Sim, claro, eu não tinha ativado. Agora eu ativei. Agora eu ativei. Cara, como tá alto o... O negócio... Fala alguma coisa aí, Ted. Ted? 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 Eduardo? Os caras ficaram mudos agora. Alô? 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 Ô, seus vangel. Estão ouvindo aí? Alô? 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 Eu tô falando do nada, eu tô falando, eu tô falando, mas vocês tão mudo, tão com pau na boca, vocês não respondiam. Será que tem ovo nesse galinheiro aqui ou não tem problema nenhum? Tu já entrou aqui no bando, Eduardo? Já. Não, apareceu pra mim aqui o Eduardo entrando no bando. Pelo menos os cavalinhos têm arrancada, véi. Ah, cara, eu tô... Rapaz que tá cheio de nego, cara, nas cidades aqui. Vou achar uns corgodinhos pra matar. Ah, eu também vou com C, eu tô querendo caçar, piá. Mas eu não tô achando C. Vou tirar aqui, olha lá a minha marcação. Deixa eu ver uma coisa. Tô longe do meu campo pra mim. Não, não tá não, dá pra carregar o cavalo e levar até lá. Ou dá pra nós fazer baladrinha aqui, piá. Pô, eu botei o meu campamento, piá, aqui no pântano e comecei a pegar jacaré. Isso, mas não, eu vou vender. Agora eu não vou doar nada, eu vou só vender. Fazer uns 100 conto. Ah, eu pensei que era o Eduardo ali, cara. Tirotei, é esse aí. Cara, que não tem tirotei nenhum. Eu nunca mais cruzo esse negócio acionado, cara. Ah, eu não vou te pegar. Ah, não é? Ah, cavalo. Ah, não é perfeita, mas dá pro gasto. Eu tenho que comprar uma bola pra minha arma. Também tem. Tem atrás. Quase se atolou aí, cara. Quase se atolou. Pega, olha o Eduardo, eu vou pegar essas plantinhas pra eu te dar pra comer, tá ligado? Aham. Eu vendi tudo as minhas plantas, tudo, cara. Eu vendi tudo. Fiz 100 dólar com planta e peixe. Matem uma dada, velho. Cadê o jacaré? Não, mas tem um agora, pô. Quanto conforma? Com a ferrolho lá. Tirando o olho. Tem um cavalo aqui, cara. Vermelho, meu. Não, um branco. Não, meu. Ó, eu achei o Zé Roela aqui já. Eita, porra, que nada. Vai nadando mesmo. Tem que dar na cabeça do jacaré, ó. Tem que ir pertinho e dar na cabeça dele. Aí a pele sai perfeita. É, mas tem jacaré que já tem a pele fugida, né? Ó, aqui, ó. Olha aqui, cara. Não espanta, não. Matei. Matei, ó. Isso aí dá pra laçar, não, ó. Ô, capua, ô, pega esse couro aí, eu não consigo pegar. Que cor é isso que eu tenho? Bom. É bom. Ó, achei o outro. Achei o outro. Ali acender uma fogo direto, olha aí. Matou aqui, não. Não, eu tô caçando. Peguei outro jacaré. Então, eu tô caçando. Não, então. Matou outro. Ó, a pele boa essa aqui também, cara. Eu não vou poder levar. Chamar meu cavalo. Eu tenho que ir a pé pro encampamento. Eu também tô começando a ver se tá perto. Eu vou pra loja vender pro acampamento. Tá bom. Eu vou pro acampamento. Ah, eu vou pra soga. Onde é o... Tá, mas que vai de cavalo, né? Sim, ó. É pertinho aqui. Eu vou ali vender. A ideia é vender jacaré. Agora. Fazer um troco. Não dá certo dinheiro? Deve dar um 5 por pele, eu acho. Por boa. Tá vendendo uma que vai ali a 10. Ah, mas achei dinheiro aí, cara. Pegar 10. Não, não. Uou, será que dá pra botar na carroça? Roubar uma carroça e botar umas peles dentro, cara? Faz só de pílula. Ah, onde que é pertinho, Ted? É longe pra caramba. Olha ali que eu te vejo, caramba. Vai a pé, não? Ah, eu vou ter que ir a pé, porque eu tô com duas, eu tô com uma no cavalo. Deixa eu ver se tem uma mais perto. Tem coisa ali mesmo. Vou mandar esse cavalo me seguir. Eu tinha que levar pro acampamento isso aqui. Cara, vou levar o acampamento que eu quero pegar depois. Eu vou levar o jacaré e o espiru. Tinha que botar um acampamento aqui, ó. Como eu fiz. É que eu não sei qual o nome, eu acho que eu coloquei ele aqui. Vou colocar menos. Ah, vai ou não sei o que lá. Bota aqui no meio. Não, vel, não, vel, não. Mas o cara vai morrer. Não, vel, não, vel, não. Eu não tomo, cara. Calma do meu cavalo. A vantagem desse cavalo é esse, não tem freio. Acelerou. Eu gostei do meu cavalo também. Desse aqui não tem tanto medo. Esse aqui passou por cima de um jacaré, cara. Ah, tiozinho, não, não vem. Não vem, vai tomar uma rua. Ah, tiozinho, não vem. Ah, tiozinho. Deixa eu ir embora quietinho. É que é uma de X9. Não, mas vai. Não, mas vai. Ah, caramba. Tinha um player aqui. Eu passei por um agora, hein. Um líder de bando ainda. É esse mesmo. Um e dois no cavalo. Eles estão trechando, não tem? Não, está do meu lado aqui andando. Um cavalo branco tem dois. Vou até fazer uma coisa. Vou até carregar doze na mão. Ate a doze, a bala pega. Estão chegando perto de vocês, hein. Por enquanto não fizeram nada. Eu passei do lado deles, eles me viram para sair com o cavalo. A coisa da bala vai cantar na verdade. Se eu não tivesse com coisa para entregar, eu ia matar eles. A gente tinha que fazer uma grana e depois o Eduardo comprar um cavalo no freio. É. O Abinal está a pé, né? Eu estou a pé. Ô, Eduardo. Vem aqui, Eduardo. Volta aqui. Está carregando nada. Carrega a pele dele. Ah, não, vem aqui. Pega essa pele aí, meu bicho. Tá, bora agora. Agora sim. Tem que ter o cavalo pelo tamanho dele para carregar uns traídos. Troca o cavalo ali, não. Troquei. Tu viu que bonito? Ah, por que tu removeu o seu Zerroela? Eu cheguei aqui. É aquilo, olha o teu, cara. Olha quantos filhos tem esse cavalo. A carne de caça era grande, 75 centavos. 3 dólares. Dentro do jacaré, 2. Não, não. Não, não. Sai daí, Ted. Pega ele. Nossa, só dois pila, cara. Não, carcaça de pila, dois pila. E de jacaré, dois e dez. Ah, o Jack, o Ted está ali, eu não consigo. Eu estou aqui, mostrei. Ah, mais. Ah, agora eu consegui. Acontece. Dime dezenas, você sabe? Acontece. 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 Obrigado por seu custom. Ah? 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 Peguei dois jacaré. Dois jacaré deu dezoito dólar. Dois jacaré pegou. Deu dezoito dólar. Ah, tem um acampamento aqui, ó. Ah. Eu tenho aqui esse porco, sabe? Vem de tudo, homem. Quarenta e cinco quilos. Aqui não, né? Está meio longe, mas eu vou lá. Onde? Ele é aquela que está dentro de diante. Olha, olha, na meia direção pode ver uma famaça. Sim, bora. Está vendo? Vamos lá. Depois eu volto passando. Eu entro na água e eu morro. Tem uma conquista. Estou vendo nem os pedaços de carne. Não, entra na água. Já entrei. Não, aqui onde eu estou. Está ali um bom momento de player? Ou o que é? Não, né? Matou esse jacaré, é aí? que está no teu zé? Matei eles dois. Matei eles dois. Eu ia passar ele, ele me matava. Tá com um momento de player. Não dá pra passar por tudo no teu lugar, por causa da cara, né? Eu acho que é... né? Aqui é a fumaça, ó. Tá cheio pra ele aqui, tá? Tá cheio. Não manda um convite pra ele agora não. O que tem ele, será que não? Tem um trailer, não tem? Não sei. Ah, aumenta a porta da velha. Eu já subi por trás do cavalo ou não? Eu já subi por trás do cavalo ou não? Eu já subi por trás do cavalo ou não? Eu quero que ele subi por perfeito, senão não vou pegar mais. Por trás do cavalo ou não? E aqui é a fumaça, né? Eu não sabia, dá pra coisar. É, né? Não tem nada aqui. Oi, Jane. Cara, tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Eu tenho nada aqui. Eu tenho nada aqui. Eu tenho nada aqui. Eu vou pegar pra baixo. Pode pegar um filho? Ele estava aqui antes, cara. Ele estava aqui antes, cara. Jani entra no bando já, Jani? Eu me encer, cara Eu não sei o que está aqui Não vai jogar Não vai jogar Por que não entrar pra jogar? O final tu jogou F***, América Eu só vi que tem um cavalo com as patas pra cima Eu fiquei bem certinho no comentário E no mergulho Foi muito engraçado, meu deus Caiu de boca no chão O que tu quer falar? Tu foi atropelado por um cavalo sozinho F***, foi muito engraçado, Ted F***, foi muito engraçado, Ted F***, tem que amanhecer pelo amor de deus Eu não chego com nada Vai, vai Eu quero pegar Eu ia pegar essa semana Semana passada Mas deu um problema Uns problemas não deu Mas... Pô, tem player aqui, cara Tem player aqui Não Não Fecha aí Enquanto eu tô matando só pra matar ele, cara Não deu caminho Ah, tu marcou o que, Ted? Pra nós aqui Vou pegar agora, espera E que ponto... Ah, peraí, peraí Tem missão de player, né? Os caras tão fazendo missão aqui, ó Os caras tão fazendo missão aqui, ó Os caras tão fazendo missão aqui, ó Aham Esse Demão Ovo já me matou várias vezes Cadê o Nbinho? Cadê o Eduardo? Eu cheguei no... O Eduardo era pra tá com nós aqui Eu acho que você não foi pra comprar a base O que significa... Você ouviu que eu poderia ter algum trabalho Eu não vou perguntar nenhuma pergunta sobre você Entre os... Gators E... Outros... Characters sobre... Eu e minha Podemos usar toda a ajuda que possamos Eu não sei como terminamos aqui Mas... Aqui é onde estamos Aqui é casa Agora... Você não pode ser um pesquisador Sem nenhum bão Não, não pode ser? Tem uns caras Tem uns caras Lá uns caras Lá uns caras Lá uns caras E eles vão ter minhas E eles vão me dar Me também Se você coletar Eu serão obrigada É só na parte do Camasso Real obrigada Eu sinto que Eu sinto que Tchau Tchau Tchau